A ideia é inverter os espaços, dançar na parede com a mesma desenvoltura e confiança que no chão. Com técnicas de dança contemporânea, surgem movimentos livres, depois coreografados. Para isso, são usados equipamentos de rapel. A apresentação dos três bailarinos do coletivo Plano P foi desenvolvida num workshop feito pela também bailarina e professora Letícia Ramos, goiana e que faz sucesso no país todo. A dança vertical, eu acredito que ela vem de tempos muito remotos, mais relacionada ao circo. A dança vertical é muito praticada na Europa e no mundo todo ganha cada vez mais adeptos, principalmente para aproveitar os espaços públicos. Hoje em dia, a gente vê a dança vertical ganhando espaço na cidade, né? Ela está se aproximando um pouco mais de dança contemporânea. Guilherme é um dos bailarinos do coletivo Plano P. Ao trazer a técnica para a goiânia, a intenção é que não só o grupo tenha contato com a dança vertical. É uma ideia de transformar o espaço, né? De trazer o chão para a vertical. Então, ela abre novas possibilidades para o grupo, né? De apresentação, de interação. Depois da apresentação, quem assistiu pôde também dar seus primeiros passos fora do chão. Valeu bem o corpo, dá um pouco de adrenalina, assim, porque é diferente, né? Essa parede vertical, a gente está aqui no chão, eu acho que dá uma certa adrenalina ainda. A Júlia diz que quando vai para a prática é que se percebe que atingir a leveza e suavidade dos bailarinos dá mais trabalho do que parece. Eu preciso de umas 200 aulas para poder ficar tranquila fazendo, sem ficar tonta, sem ter perigo de ficar batendo na parede, sem esfolar. Mas é um exercício e tanto trabalha o corpo todo. Olha o corpo da professora. Queima bastante. Eu também me preparo para não ter nenhum acidente. Bom, depois do equipamento colocado, a Letícia vai me ajudar a ter o primeiro contato com a dança vertical. A ideia aqui, Letícia, é que a corda passe ser o nosso eixo. É, a gente vai testar uma combinação do eixo corporal com o eixo da corda, que é o eixo dominante. Então a gente vai ficar mais a serviço do que controlando a corda. Parece que é só balançar na corda quando a gente olha. Mas na prática é muito diferente. Ganhar estabilidade para começar os passos, girar e não bater na parede. É, é melhor continuar sendo repórter mesmo. Apesar de, no final, a professora me animar. Gente, é muito legal. Eu achei que seria mais fácil, mas é muito difícil. Não é só balançar na corda. Como é que eu me saí, professora? Foi muito bem. Precisa de tempo, né? Continue praticando. Comecei a estudar muito bem. E umas 299 aulas, quem sabe, né, professora? Cada vez melhor. Cada aula um pouquinho melhor. O Marcos, que cedeu o espaço da academia para as aulas de dança vertical, espera que a experiência seja o primeiro passo para essa pista, ou melhor, essa parede, ficar lotada de dançarinos. Todos aqueles que tiverem interesse podem entrar em contato com a gente aqui na academia, que vamos estar organizando turmas e ver o que acontece, né, de agora pra frente. Tchau, tchau.